E aí, cara? E aí, cara? Essa dupla sensacional, Thierry e Felipe Araújo. Felipe Araújo e Thierry no palco. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir pra outra hora. Felicidade de fazer parte da estreia do João na televisão. Primeiro programa dele sozinho, estreando dessa forma, com o pé direito. Espero poder ser pé quente e que Deus possa abençoar toda a trajetória dele que tenho certeza que vai ser linda demais. Tchau, tchau.